E fala aí que eu escrevo vídeos porque temos mais um item de Minecraft Manicap sj é esse Olha, eu passei no clipe louco para ele Gente e vocês queiram, eu tenho um outro canal vocês só verão, eu também vou postar vídeo desse youtube aqui gente, por causa que meio que esse lado aqui o celular que eu estou, é o celular que eu estou, é o celular que eu já guardado gente não tinha me ensinado mais, é meu celular antigo gente, e a cavalo falha dos vídeos a gente, não sei o que aconteceu, eles sabem então, mas os cafuns, as coisas que eu estou, é top sim olha o rabo de atum o rabo de atumente o rabo de atumente gente, eu estou com medo de um mapa aqui e eu preciso de uma florinha o que significa florinha? é uma florinha o que significa uma flor são dois palos, estão espalhados essa pica de flor está esmeralda se não pode se não é essa aqui não ai 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 E os batatas de zumbi é só para você pensar assim. Toma, 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 só para você pensar assim. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É assim que o choque do meu meio é o morro. É tudo. É só pra pra praça, Silvio. É aqui a lágrima. Não, é só pouco. Nós somos o foco, Silvio. Eu estou com os sentidos. O que você está aqui no chão. É só o que você vê. É o que você vê. Então, eu estou com a sua espéria. E eu sei como se der. muito bem, mas é o que tem que falar hoje, eu vou colocar os próprios, 4, 5, 8, 6, 7. Ai, eu posto minha cabeça. 7 aqui, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Eu não sou mais perfeita, e sacho não, eu digo disso, tá? Mas, eu tô fome. Mas, mas tá bonito, gente, eu preciso comer o caso que eu não vou colocar na filha. Maçã? Não, meu filho foi registrado, porque não é que eu tinha com medo. Ah, mas... Então tem isso aqui, além de muito fazer. 2... 4... 5... 6... 7... 7... 1... 2... 2... 3... 4... Coloquei rápido. Não sei, nem se rápido vai curar. 4... 5... 6... Gente... Eu pude. Estes... 1... As... 5... 1... 3... 4... 1... 2... 2 2 3 4 1 3 7 5 5 2 5 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 12 14 14 15 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 E aí 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 Eu sei que tem um sonho de vida Me vi Eu sou Super PCP Sácio E aí E aí E aí E aí eu não posso pôr e? eu não vou colocar o fogo eu não vou colocar o fogo eu não vou colocar o fogo Eu não gosto de matar a lenha, mas vou ter que matar a gente. Eu não gosto de matar a lenha, mas vou ter que matar a lenha. Eu não gosto de matar a lenha, mas vou ter que matar a lenha. Eu não gosto de matar a lenha, mas vou ter que matar a lenha. Eu não gosto de matar a lenha, mas vou ter que matar a lenha. Eu não gosto de matar a lenha. Eu não gosto de matar a lenha. então o eu 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 o 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